Da Herbário, terminada a reunião no mês passado, o Cascais, o Tuxiro, eu, mais o Gil e o Guilherme fomos até Herbário para buscar as doações que estavam sendo fornecidas. E ficamos admirados da quantidade, que fomos com quatro carros, não ia caber nos carros. Aí o Gil conseguiu, na hora, ligar para um amigo dele que tem caminhão, e o caminhão foi, carregamos o caminhão. Caminhão Baú. E, na sequência, foi entregue aqui na escola. Municipal. Municipal. Eu falei com a professora Diana, ela contou que foi, de fato, feita a entrega, e ficou sob a responsabilidade da escola a distribuição, tanto das roupas, como dos alimentos, para aquelas famílias que a escola conhece, que mais precisa. E isso foi feito. É pena que não está aqui alguém da escola para dizer como aconteceu isso. Mas foi muito legal, assim, o trabalho. Tivemos que carregar os fardos de roupas e de alimentos. Parabéns ao vereador Gil, que de imediato conseguiu o baúzinho. Foi. A gente admira, assim, a disposição do vereador de resolver com rapidez as coisas. Então, foi muito bom. Parabéns a ele. A gente será transmitido. Eu acompanhei, depois que estava aqui na escola, né? Eu cheguei depois, estava um guardado material aqui na escola. E foi montado, porque era tudo de 5 kg, né? Sim. 5 kg de arroz, 5 kg de trigo, 5 kg de açúcar. 5 kg de açúcar, né? E foi montado, foi distribuído. Eu peguei uma parte, levei ali para o pessoal, próximo à associação de moradores ali, que é o pessoal agora, com essa onda ali, da Copa, já começar a fazer os trabalhos, de estar tirando o pessoal ali. Está difícil a situação aqui da Vila, nessa edição, porque as pessoas estão sendo despejadas das casas. São mães que não têm para onde ir, não têm comida, não têm nada. Então, a gente deu o que a Diana não conseguiu distribuir aqui na escola. A gente distribuiu com o carro, que eu distribuí lá para aquele pessoal. Bom seria se todo mês a gente tivesse uma doação nesse sentido aí, que a gente está fazendo, porque o pessoal nos procura muito na questão de doação. É doação de qualquer coisa, sabe? Voltar a ir para a comida, não é exigido nada, sabe? Aqueles 5 kg de arroz, aquele 5 kg de trigo, tem um negócio, sabe? Nossa, é gostoso de fazer, sabe? Essa intelega, esse negócio, porque o pessoal é muito agradecido. O pessoal aqui está muito judiado. Então, quando vem uma doação nesse sentido, que a gente consegue fazer uma ajuda, é muito legal. Olha, a gente continua... A gente continua... A gente continua... A gente continua...